A CIDADE NO BRASIL Personagens marcantes, divertidos, que a gente não esquece. Você por acaso já viu o rosto dela? Viu não? Mas já eu tenho imaginado muitas vezes. Olha, deixa eu ver teu rosto. Um minutinho só. A partir do dia 15, vale a pena ver de novo esse grande sucesso. De Benedito Rui Barbosa. Sim, há moça. O meu trabalho é te levar às melhores ofertas. Mas você quer saber como economizo na minha casa? Eu uso o Interligue 23. E nos 10 anos da Interligue, eu faço o DDD e DDI por 10 centavos um minuto. É quase de graça. Eu faço o DDD para todo o Brasil e DDI para 23 países. Qualquer dia, qualquer hora, não tem plano, não precisa se cadastrar. É só pegar o telefone e usar o 23. As outras operadoras falam que são baratas, mas não dizem quanto custa. Entendeu, não é? Barato é falar por 10 centavos. Quer economizar? É fácil, fácil. Interligue 23. Interrompemos a programação para anunciar um clássico inédito das mesas. O novo Eno Limão em Frasco contra a má digestão. A torcida se agita. Lázaro dá um come no salgadinho e... Ih, ele sentiu, hein? Veja só, ele não tomou conhecimento do salgadinho. Mas aí, ó, bateu a má digestão. Quando a Zia chega junto, melhor botar o Eno Limão em campo. Pois é, além do sabor limão, ele age rápido. E a torcida faz a festa. Sal de fruta Eno Limão, agora também em Frasco. Sal de fruta Eno é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e um farmacêutico. Leia a bula. Nesta semana, o Brasil tá votando no melhores do ano. Categoria agora é melhor no humor. Finalistas. Catiúcha Canora, Lady Kate, do Zorra Total. Leandro Rassum, o Jorginho de caras de pau. Márcio Smelen, o Pedrão também de caras de pau. 030310-88413. Espere o final da gravação. Digite 1, 2 ou 3. Escolha o seu indicado no Torpedão 88413. Melhores do ano. Quando as crianças fazem uau... Como mãe, eu me preocupo com meus filhos. Por isso, quando eles pedem chocolate, eu dou Kinder Ovo pra eles. Tenho um cachorrinho... E cada coisa... Kinder Ovo nutre o corpo porque é rico em leite. Nutre a imaginação porque vem com surpresas que estimulam a criatividade. E nutre o coração. Nesta Páscoa, coelhinhos equilibristas ou muitas outras surpresas. No Alman, sua lista de compras custa bem menos. Compare. Arroz Tio João por apenas R$ 8,28. Sorvete Nestlé por apenas R$ 9,90. Fralda Pampers Mega Pacotão 30,88. O Alman, você vai carter, você viveu melhor. Assim que você puder, diga obrigado ao seu dentista. Porque foi com a ajuda dos dentistas que a Oral-B desenvolveu seu creme dental mais avançado. Ao contrário dos cremes dentais comuns, o novo Oral-B Pró Saúde protege as áreas que os dentistas mais examinam. Agradeça ao seu dentista pelo novo creme dental Oral-B Pró Saúde. Você ama o futebol com a cabeça? Com o corpo? Ou com a pele? Você ama a distância? Bem de perto? Ou indo longe? Você ama desde pequeno? Você ama contra tudo e contra todos? Como é que você ama? Mais torcedores vão amar com o Visa. O novo Glade Sansan Spray está sempre pronto para receber sua família. Porque possui um sensor de movimento que detecta quando alguém entra no ambiente. E não há desperdício. Ele só entra em ação a cada 30 minutos. Glade Fragrâncias que Renovam. 30% de desconto nos principais supermercados. Que vaso lindo! Comprei lá na Etna. E esse só foi novo, menina. Comprei lá na Etna. Chique, hein? Uau, que copo bárbaro, hein? Adivinha? Na Etna. Lá tem móveis, decoração, cama, mesa e banho. Tem tudo. Oi! E esse aí, comprou lá na Etna também? Com esse design fora de moda? Nunca que a Etna ia vender. Etna. Design ao seu alcance. Hoje, uma perigosa quadrilha está agindo dentro desse colégio. E com esse policial disfarçado de estudante, vai rolar muita ação e aventuras. Tem alguma coisa acontecendo e eu vou conseguir provar. Um tira acima da média. Hoje, depois do Globo Repórter, no Festival de Sucessos. Oferecimento Citroën 90 anos. Você de Citroën, zero quilômetro comemorando em Paris. Um tira acima da média. Hoje, no Festival de Sucessos. Tempos modernos. O perigoso Niemann está tentando ganhar a confiança de Leal novamente. Se você acredita no amor, você também pode acreditar no perdão. Ou não? E para Zeca, está cada vez mais difícil se manter longe de Nelinha. Onde você quer chegar, Nelinha? Me dá um beijo, Zeca. Um último beijo. Nesta sexta, Tempos Modernos. Oi, amor. Está onde? Vou para a bermuda? Ah, tá. Não, não é nada, não. Mas é que você já tem tantas, né, Murilo? Mas tá bom. Faz como você achar melhor, então. Ah, tá. Você pensou melhor. Que bom, então. Vocês homens, se não a gente vai controlar, vocês compram tudo que vem pela frente. O que foi? Promoção Seda Moda da Cabeça aos Pés. Concorra um ano de roupas, sapatos, kits para cabelo e produtos seda. Tudo isso com a consultoria de moda de Lilian Patti e do expert de seda Mauro Freire. Envie o código das embalagens por SMS para 80800 ou para o site. Promoção Seda Moda da Cabeça aos Pés No Brasil, muitas vezes a prática da corrupção é justificada pelas desigualdades sociais e pelos baixos salários da população. Não creio que devemos atribuir à desigualdade social os motivos para a corrupção. Ainda que devemos combater de modo veemente e forte essa desigualdade social, dando a cada um a dignidade merecida da sua vida. Olha só o que chegou da Marisa para você. Coleção Outono Inverno. Leve as tendências da Marisa para onde você for. De mulher para mulher, Marisa. H2. É muito refrescante. É levemente gaseificado. Tem zero açúcar e suco natural de limão. H2. É ótimo para o verão. Isso sem dizer que H... H... H2... É uma delícia. H2. Incrivelmente leve. Beba com moderação. Não consegue se mexer? Áreas doloridas e inflamadas atraem o poder de Cataflan, que se concentra exatamente onde você precisa. Cataflan alivia a dor rapidamente e combate os sinais de inflamação. Cataflan. Quem usa, não troca. Curta o movimento. Feirão Show Chevrolet Dutra. Ainda melhor mais de mil novos e seminovos. Corsa 1.4 2010 com direção só R$ 28.900. Com R$ 2.004, só R$ 13.900. Feirão Show Chevrolet Dutra. R$ 2799-5900. Ponte da Vila Guilherme. O ônibus chegou! A mão! A mancha não saiu. Tanto tempo e esforço perdidos. Por isso, o seu detergente em pó é eficiente, mas não remove sozinho todas as manchas. Com Vanish, isso não aconteceria. Adicione sempre ao seu detergente em pó. Vanish procura e elimina as manchas mais difíceis na primeira lavagem. Use Vanish em toda a lavagem. Confie no rosa. Esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use sempre Vanish Crystal White. Neste sábado, história é boa no Arquivo de Verão. Você vai se emocionar com essa família que ganhou o lar doce lar de seus sonhos e conseguiu construir uma vida melhor. Está tudo lindo, lindo, lindo demais, viu? Não ficou incrível? Neste sábado, 4h15 da tarde, Caldeirão do Hulk. Os hoje, 7 da noite. Nesta sexta, na sessão da tarde. Eu gostaria de sacar este cheque, por favor. Um tremendo mal-entendido transformou esse garoto num milionário da noite para o dia. Você fez o quê com o meu dinheiro? Ele deu todo o seu dinheiro para o molequinho. Agora, os verdadeiros donos dessa fortuna precisam colocar as mãos nesse pestinha. Cheque em branco, nesta sexta, na sessão da tarde. Um toque do novo Ultra Color Rich Batom Ouro da Avon faz tudo brilhar intensamente. É o único batom produzido no Brasil com ouro 24 quilates, para uma cor cintilante e luminosa. Viva o brilho do ouro nos seus lábios. Novo Ultra Color Rich Batom Ouro, exclusivo de... Avon. Você pede, a Avon entrega para você. Fale com uma revendedora Avon. E vivo amanhã. Experimente, pai. Você vai gostar. Gostou? O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você nem vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Especial Mulheres Pernambucanas. Uma loja cheia de novidades e com tudo o que tem a ver com a minha vida. Vem a conferir Pernambucanas. Da nossa casa para a sua casa. Vem a conferir Pernambucanas. Vem a conferir Pernambucanas. O que seu andar diz sobre você? Íntimo sabe. Íntimo sabe que quando você anda confiante, fica muito mais bonita. Por isso, o novo Íntimo Gel Unique Clean te deixa muito mais segura. Só ele tem o exclusivo CentroBlock Gel que mantém o fluxo longe da pele. Você é até três vezes mais seca e muito mais confiante. A recarga imperdível Tim voltou. E mais imperdível do que nunca. Agora você faz uma recarga a partir de R$ 16,00 e ganha quatro finais de semana para falar ilimitado. Mas para entrar nessa, é só até domingo. Vale quatro finais de semana com qualquer Tim. Pode até ficar pendurado no celular. É de graça. Se você é um cliente pré-pago Tim, vá a um ponto de recarga. É só até domingo. Se você ainda não é, mude para Tim. E passe seus fins de semana no azul. Chegou a TV Class. Aprenda inglês, francês ou espanhol de uma maneira fácil e inovadora. As aulas são com professores estrangeiros e transmitidas via satélite para a TV Class da sua cidade. E quando acabar a aula via satélite, tem um professor local na sala que continua te ensinando. E é muito barato. Crianças e adolescentes por apenas R$ 59,90 por mês e adultos R$ 99,90. Ligue agora. Faça já a sua matrícula. No Verão Compre Bem, você pode mais. Toda loja em seis vezes iguais. Aproveite. Só nesta sexta e sábado. Alcatra R$ 9,90. Visteca Suína R$ 5,29. Óleo de soja Qualitar R$ 1,78. Aqui no Compre Bem, você pode mais bem. Não vai de molho, não? Não, é só trocar o sabão em pó por Ariel Líquido. Uma tampinha já basta. Penetra melhor e remove mais manchas que o sabão em pó. Ariel Líquido. A evolução do jeito de lavar roupas. Até estou bem cuidada. Estrelas. Neste sábado, vai rolar um papo com Ney Mato Grosso. Cris Nicolotti mostra que é fera na cozinha. E Angélica leva a atriz Clara Castanho para um passeio emocionante. Vamos viajar para as estrelas? Neste sábado, 15 para as 2 da tarde. Estrelas. Cheque em branco, daqui a pouco, na Sessão da Tarde. Vai! Numa prova de velocidade, Dourado ganhou o direito a um monte de sorvete com dois amiguinhos. Levou o Cadu e o Michel. Mas e você? Se pudesse, levaria quem do BBB para uma deliciosa sorvetada? Rapaz, minha mulher vai me pegar em casa, mas eu levaria a Cacau. Dourado e a Lia. Gosto muito dos dois. O de César, porque está sendo a pessoa honesta na casa. Todas as mulheres. Ele levaria a Fernanda e a Cacau. A Maroc, Cacau. Mulherão, né? O Dourado. Porque ele é o mais sincero da casa. Ele é o único que diz a verdade, ele é ele mesmo. O Eliezer e a Cacau. Porque eu gosto deles. O Eliezer. Para Cacau ficar chupando o dedo na casa do Big Brother. Fique de olho no Big Brother Brasil. Oferecimento Guaraná Antártica Zero. Miele Gold. Caldus Quinoa. Fiat. E Sandown Facial. Comunicado urgente do CNA. Se você ainda não fez sua matrícula de inglês ou espanhol, aguarde. Segunda-feira, o CNA vai oferecer condições imperdíveis de pagamento em todos os cursos. Corra até o CNA, que o sucesso vem correndo atrás de você. CNA. Inglês definitivo. Promoção Volta às Aulas com notebooks de presente Casas Bahia. São 70 notebooks por semana e muito mais chances de ganhar. A cada R$ 200 em compras com o cartão Casas Bahia, ganha o cupom para concorrer a dois notebooks. Um notebook só para você e outro para quem você quiser. Micro Positivo com monitor LCD por R$ 95 mensais, grátis esta impressora. Micro Positivo com Windows 7 por R$ 59 mensais. E tudo no cartão Casas Bahia. Você ainda pode duplicar ou triplicar suas chances. Mais uma promoção, nota 10. Casas Bahia. Tic-tac. Diversão refrescante na ponta da linha. Acorda, filho. Hora da escola. Você vai se atrasar. Já estou arrumando a sua lancheira. Prontinho. Deixa a volta às aulas do seu filho mais divertida com o Del Valle Capo. Tem horas que o mau cheiro na sua casa pode estragar tudo. As fragrâncias aerosóis comuns desaparecem rapidamente. Novo Airwick Freshmatic. O spray automático que libera uma fragrância a cada 9, 18 ou 36 minutos. Os outros produtos são acionados até 100 vezes. Airwick Freshmatic pode ser acionado até 2.400 vezes. Deixe o ar da sua casa sempre perfumado com o Freshmatic. Airwick Freshmatic. Como é bom estar em casa. Agora pela metade do preço. R$ 24,99. No Extra tem mil ofertas arrasadoras que garantem extra poder pra você. Aproveita, Brasil. Arroste o João 8,29. Cochão mole, R$ 7,98. Ou 1,9 kg, R$ 7,49. O quilo sai por R$ 3,94. Mais barato, mais barato, Extra! Você que acompanha o BBB10 vai ter a chance de entrar na casa e ainda concorrer a meio milhão de reais. Compre 3 produtos Brother e participe no site da promoção. Esse produto é Brother. É, porque eles são Brothers. Panteri é Brother de Collier Stone, que é Brother de Pampers, que é Brother de Always, que é Brother de todo mundo aqui. Depois é só torcer. 10 sorteados vão passar dois dias na casa. Assim que o Big Brother Brasil terminar. Pra disputar essa bolada. Participe! O que será que eles vão aprontar desta vez no Mundo Feliz do Ronald McDonald? Neste mês, no McLanche Feliz, Chaves e sua turma. Afinal, diversão em equipe é muito melhor. Só no McDonald's! Chegou SBB Automático. O sistema revolucionário contra insetos. Proteção contínua com micro sprays a cada 15 minutos. SBB libera em 24 horas o mesmo que um spray de 3 segundos. Novo SBB Automático. Apenas R$ 24,99. Realize seu sonho em um Cruzeiro MSC em abril pelas ilhas tropicais. Três noites a partir de R$ 10,38 ou quatro noites a partir de R$ 10,44 sem entrada e sem juros. Reserve já com seu agente de viagens. MSC Cruzeiros, a empresa líder no Brasil. A NET está com uma oferta imperdível. Você assina NET Combo com banda larga, TV por assinatura e telefone por apenas... Tá difícil acreditar nesse precinho? Então, olha só. R$ 39,90. Assine já. Na sessão de sábado, Tommy Lee Jones vai enfrentar um verdadeiro inferno. E ele tem pouco tempo para salvar Los Angeles da destruição. Estamos lidando com uma coisa muito poderosa. Volcano, a Fúria, com Anne Heid. Neste sábado, duas e meia da tarde, na sessão de sábado. Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Legenda Adriana Zanotto